Música Tudo gira e volta Tudo gira e volta Poder Mundo monetário O mercado internacional De regresso a todo o bolso deste nosso Portugal Conceitos são criados na base da ignorância E nem sempre o certo é certo Mas não dão importância E a preguiça vai crescendo em pessoas limitadas Em música ou noutra área E o modismo dá seus flagras E assim se vive num país futilizado Completamente inativo Resultando neste estado Governo A merda muda e o cheiro é o mesmo Fragrância Que inalas à qual não estás indefeso Preso uma justiça Que só o fraco atiça Porque a mesma é tão cega Tem muito o que se lhe diga Fundo monetário Internacional De regresso a todo o bolso deste nosso Portugal Bebos nacionais Que nunca dão em nada Pois mais uma vez se encostam À mesma palavra Crer Mas esses sócios não estão a entender Que o mundo E tudo gira e volta do poder E que Trinta mil nada podem fazer Mas unidos Um país Tudo pode ter Salazar o censurista Que ainda muitos contagia Mas que se estivesse vivo A palhaçada acabaria No fundo a culpa é nossa De cada um de nós Por não ter a força necessária Para erguer a voz Trabalho hoje é zero Mas milhões vão girando Nos bolsos desses anões Que se agigantam engordando Lei da selva Seja-os branco, cigano ou preto Lei humana dentro de um palácio Ou de um gueto, mano Mete cá para fora Essa sede de mudança Mas morrem de fome E outros só enchem a pança Mete cá Cá para fora Fora essa sede de mudança Mete cá para fora Essa sede de mudança Os morrem de fome E outros só enchem a pança Os morrem de fome E outros só enchem a pança Então mete cá para fora Ok, cá para fora Mete um cinto de explosivos Se queres a meta fora Os teus niggas são atletas Correm atrás da glória E os meus niggas são profetas Correm em frente à bofa Mete a corda Mas é só um descanso Life in the street É uma prova de endurance Não é morantes Açúcar são em linhas Cada vez mais doces Concretizam fantasias Talentes não reconhecidos São não rentáveis Aqui a paca chove ou não chove É necessário Dias são extremos Podes pensar o contrário Crime cresce como Club Melch É tipo o Super Mario Mágico Ilusionismo Aqui não é magia Transformam a casa cheia Numa casa vazia Ódio é o pai Eles são a sua cria Não há lugar para cristões Na moraria Com cruzes às costas E croas de espinhos Eles dão a cara Mas não são reconhecidos Só são reconhecidos Por PJs e Janinhos Sociedade não separa Só repara nos seus crimes Life is a dream Mas não largues o teu sonho Pode ser que o futuro Brada seja mais que o sonho Mas enquanto ele não chega Não sei esquecer a areia Num presente Sinto grande Sem ser alfa da Alcateia Faz o pé de meia E que ele seja grande Porque neste país Só político O traficante Manipulante Cada um o seu produto E só o consumidor É que fica burro Eu prefiro desmarcar Não corro Não estou para me sentar A assistir à história Do roubo do povo Neste século novo Nós somos todos idosos Esquecidos numa casa Até nos encontrarem mortos Então mete cá para fora Mete cá para fora Nessa sede de mudança Os morrem de fome E outros homens cheiam de pança Os morrem de fome E outros homens cheiam de pança Os morrem de fome E outros homens cheiam de pança Tchau, tchau. Tchau.